E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, nós fizemos aqui o unboxing bem rapidinho do Galaxy S23 Ultra, cor grafite e para proteger ele, já que ele não vem com capa e só para avisar, ele também não vem com película, eu comprei aqui uma capinha da Spigen para a gente poder proteger o aparelho, eu deixo aqui um aviso que existe uma capa dessa aqui falsificada, eu já explico como que ela é, essa daqui é o original, se você tiver interesse em adquirir uma capa dessa aqui, eu vou deixar o link do vendedor de quem adquirir essa daqui para vocês adquirirem também. Aqui vem então a nossa capinha, junto com a capinha vai vir isso daqui, certo? E vem aqui ó, design for Samsung e essa daqui é a capinha, é uma capinha de TPU né, ela é bem flexível aqui ó, mas ela tem esse desenho bacana aqui, mostrando como se o aparelho estivesse transparente né, então a parte de dentro ele tem esse plastiquinho, e a parte de fora tem esse plastiquinho aqui ó, também, então vamos tirar ele aqui, e daí quando a gente tira, a gente sente que aqui parece que é um tipo de um adesivo meio pintado, não sei, dá um pouquinho de receio de raspar isso aqui em algum lugar e a tinta sair né, mas o importante é proteger o aparelho. Como é que você vai saber se essa capa aqui é original ou não? Por esse recorte aqui ó, o da Spigen original, ela tem esses recortes aqui para as três câmeras aqui, e aqui para a quarta câmeras e o sensor. Tem um falsificado por aí, vou deixar uma fotografia passando para vocês verem, que essa parte aqui ó, ela é um recorte único, esse é falsificado, certo? Aqui na parte de dentro ó, ele é bem macio, e ele tem aqui nas pontinhas uma tecnologia da Spigen que é o Air Cushion né, então tem uma bolinha de ar em cada ponta aqui que ajuda a amortecer a queda. Aqui na parte de dentro ó, ela é meio texturizada né, não acho que vai causar qualquer tipo de dano ao aparelho, mas se você ficar com receio, pega aquele plástico ali e coloca aqui de novo, certo? Então vamos colocar aqui no aparelho para ver como fica, olha só, então ele tem uma elevaçãozinha aqui e aqui, então se você deixar ele assim, não vai riscar a tela né, as câmeras aqui ó, elas ficam bem abaixo aqui do recorte, além dessa abertura aqui ser um pouquinho maior do que as câmeras, para ser compatível com os protetores de lente da própria Spigen né, então se você colocar ali um protetor de lente, elas vão, o protetor de lente passa tranquilamente aqui ó, e aí parece que o aparelho está transparente né, olha que bonito, tem uma parte aqui não brilhante, tem outras partes mais brilhantes, mas olha, fica bem bacana, fica bem bonitinho né, e fica bom segurar porque ele não escorrega, certo? Tem aqui os recortes todos né, para as partes importantes, microfones, saída USB tipo C, caixa de som, saída aqui ó, para a SP, que é importante. Aqui em cima também tem o recorte aqui ó, para o microfone né, para esse outro microfone aqui, certo? E os botões aqui são bons de segurar, ele está assim porque eu ainda não configurei, certo? Resolvi fazer um unboxing, colocar na case logo antes que caia ó, os botões ficam bem gostosos de mexer aqui. Beleza galera? Então fica aí uma dica de uma case bem legal, para proteger o seu Galaxy S23 Ultra, ela está disponível também para o iPhone 14 Pro Max, se não me engano, o nome dessa case aqui ó, Ultra Hybrid 01, ó, Ultra Hybrid 01, né, 01, certo? Daí fica fácil de encontrar, cuidado com as falsificações. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe, ele pode ajudar outras pessoas a identificar essa case aqui falsificada, e até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.